Ai, é o pereão Quando a nave eu quitar, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave eu quitar, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu O não, nós temos, o sim, talvez Então menos ver bem Se nessa vida é uma corrida, ela toma de cem Ou sim, talvez, então menos ver bem Se essa vida é uma corrida, ela toma de cem Quando a nave eu quitar, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave eu quitar, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Desacreditado em alguns momentos Hoje a nave zera tá fagando o vento Eu vou acelerar, prometi, vou buscar Fui na contramão do sofrimento Agradeça bem, cada um oferece o que tem Procurei fazer o bem, com quem for mal também Mercedes-Benz, notas de 100 Perseverá sempre que vem, a resposta ela vem Quando a nave eu quitar, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave eu quitar, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave eu quitar, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave eu quitar, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave eu quitar, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu E aí E aí E aí E aí E aí